Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Fabiano, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Tava um tempo sem postar porque eu tava meio desanimado e também eu tava curtindo muito o Video Arts 2, então eu tô trazendo pra vocês agora um gameplay inicial desse jogo com algumas dicas pra iniciantes também. Bom, aqui nós temos 5 raças, o Char, o Mano, o Nor, Azura e o Silvari. Bom, eu não vou tá explicando nenhuma, que meu intuito aqui é tá mostrando o gameplay inicial do jogo. Então vamos de mais popular humano, Mali, outro é Mali, vamos de Mali, sempre mais legal. E uma coisa interessante do Video Arts 2, que todas as raças podem ser todo tipo de classe, só que aqui a gente não chama de classe, chama de profissão. Então todas as raças podem ser todas profissões. Vamos aqui de... Essa aqui eu não tenho aberta ainda porque eu não comprei expansão ainda, esse jogo é Free to Play, com algumas restrições, mas dá pra jogar tranquilo ele Free to Play. Vamos de... Tem um Warrior, Guardian, Ranger, Chief, Enginer, Necromonster, Elementalista e o Mesmer. Mas eu vou tá espercando com o intuito aqui, como eu já falei, é um gameplay inicial. Então vamos criar aleatoriamente aqui, vamos criar um Chief. Vamos lá. Vou tá perdendo tempo aqui, porque tem bastante coisa aqui pra se mexer, encorpado assim é melhor. Cadê? Só dá uma mexidinha no cabelo aqui. Ou o cabelo é bem curto, pessoal? Tem cabelo curto? Não, tem aqui. Ah, bacana. Vamos assim mesmo, se não ficar muito longo. Aqui é os detalhes especiais. E aqui são as cores da roupa, que você pode mudar aqui, mas que não vai adiantar muito, porque você vai pegando outras roupas e vai perder essa daqui. Certo? Vamos lá. Da next aqui. Aí nessas partes aqui, a gente escolhe o tipo de história que a gente vai seguir. Porque chegando no nível 10, começam as histórias do personagem, a vida dele. E dependendo do que você vai escolher aqui, vai influenciar nas quests que você vai fazer. Então nunca vai ser a mesma quest. Aqui você já escolhe o tipo de elmo que você usa. Isso é bacana, hein? Vamos ver isso daqui mesmo. Deixa eu ver. Vamos ver isso aqui. E vamos escolher o tipo de elmo que eu nasci. Nas ruas. Não conheço meus parentes. Eu fui ajudado por um novo, sei lá, um circo. Não conheço. Aqui é o deus que você escolhe. Vamos seguir o Baltazar. E aqui o nome. Sei lá. Vamos colocar... Silkezinho. Sério, é não. Eu tirei isso, mas vamos lá. Aí aqui agora é uma CG. Inicial do jogo, que nós vamos cortar. Vamos começar essa parada logo. Bom, o Tiff ainda não jogou. Eu já tenho alguns levels. Eu joguei com Mesmer, com Guard. O Tiff é a primeira vez. Bom, aqui ele já dá algumas tíxas iniciais, ó. O gráfico do jogo é bem bacana. E de começo aqui, a gente tem duas skills apenas. A número 6, que é de cura para todas as raças. Todas as graças tem a skill 6 e a de cura. E começa com a primeira skill da arma no level 1. Vamos começar aqui. Só ir seguindo, por enquanto, as marcasões do mapa. Vamos pegar a skill de cordeira. Bora. Basicamente, é o mesmo controle de qualquer MMO. O M no mapa. Temos sentados aqui. Não pensei que eu estou aqui agora. Agora. Sérgio, há mais centaurs no outro lado da cidade. O Capitão Thackeray está chamando de reforçamento no garrison. Se ele está chamando de ajuda, deve ser sério. Mas eu não posso apagar ninguém. Eu vou. O Capitão Thackeray nunca falha a vantagem da divinidade. Vamos lá. Só seguir a seta por enquanto. Não tem nada de diferente ainda que eu não estou mostrando para vocês. Assim. No caso, o que está vendo essas duas barrinhas aqui amarelas? Ela é, no caso, um tipo de stamina. Você apertando duas vezes o W ou duas vezes para trás. Qualquer direção, você ganha a evasão. Se alguém for te atacar e você conseguir rodar nesse momento, o ataque vai errar. Apertando B também dá. Só que eu estou sendo a enemy aqui. Apertando B também consegue dar a roladinha para a direção que você está indo. Deixa eu ver um negócio aqui. Rapidex. E mais os caras já estão fazendo a missão aqui. Beleza. Defenderam os centauros aqui da ponte. Vou aproveitar e entrar correndo aqui. Beleza, que vai adiantar a minha vida. Tem aqueles ainda para vencer. Aqui, passando o modo em cima da arma. Que você tem, da skill, quer dizer. O que ela faz, dependendo do bombo que ela fizer. Tá vendo? Vamos pegar esse boy aqui. Já foi. Agora vai... O outro boy, bora lá. Dependendo da arma que você usar aqui no videoário 2, vai mudar para as barras de skill da arma. Isso é bem interessante. Você não jogou fácil. Dependendo da raça, quer dizer, da opção que você pegar, você tem um leque de habilidades diferentes. O outro boy, bora lá. Esse, o soldiador, é uma perfeição. Estamos destruindo a arma. Estamos destruindo a arma. Bora lá, agora é o Boss. Essa mão destruindo tudo aí. Mostrando onde deve atacar ali. E o cara, um raio ali, eu dei razão nele pelo direito. O outro boy, guarda seus dedos. não é ahogu ele é só não Já era. Tem a outra mão. Já era. Não está morto ainda. Segura-se. Eu acho que ele vai explodir. Não sei se o som da minha voz está ficando legal. É porque eu esqueci de abaixar o volume do jogo. Deixa eu ver se eu abaixo aqui. Agora vai ter bastante coisa para explicar, então deixa... Então vou tentar aqui. Mexer no som aqui. Pulando. Passei de level. E ganhei uma outra adaga. Deixa eu ver o negócio. E no level 2 eu ganhei a minha segunda skill. Parece que ela pula em cima do target. Eu não acho que ela pula para frente somente. E aqui no cantinho. Aqui é para comprar a expansão. Aqui no cantinho vem o que eu ganhei. Neste level. E o que vai vir nos próximos levels. Vamos conferir aqui. Ganhei o Hero Painel. Acrescentou status no personagem. E desabilitou a segunda skill da arma. Aceitando. E vai mostrar o que eu vou ganhar no level 5. Vai desbloquear uma... Como chamo? A Shatter Skill do personagem. Que fica aqui em cima. F1, F2, F3 e F4. Outros equipamentos. E já vai começar no level... Não, no level 10. Que é a história do personagem. No level 11 eu ganho 5 Hero Points. Que eu vou estar explicando mais para frente em um próximo vídeo. Bom, vamos lá explicar o que tem no mapa. Esses carinha com essa... Luneta aqui. É como se eles abrissem algumas quests... Do... Em volta para você, ó. As flores além do Sheymour... Estão criando como o seu báscoo de páscoa. Desde que o Sintyre está atacando... Os cidadãos estão tentando reconstruir suas vidas. Mas é difícil com bandidos... E com uma vida perfeita para me completar. Não espere para uma invitação. Desculpe e ajudem-los. Este é um ponto de caminho. Os pontos de caminho aparecem no seu compass... Que está no lado esquerdo da sua tela. Você também pode vê-los na mapa do mundo. Que você pode acessar por pressar M. Pressar M novamente para fechar a mapa do mundo. Pega a explicação. Deixa que eu explico. Bom, aqui esses quadradinhos aqui com... Esse azul e volta se chama... Waypoint. Waypoint funciona da seguinte maneira. Eles vão estar aqui como esse fechado. Quando você chegar lá perto eles vão liberar. E eles são teleports. Você de qualquer lugar... Você pode estar teleportando para esses waypoints. Menos se essa região estiver sendo atacada. Aí você não consegue... Teleportar... Diretamente para ela. Esses waypoints existem para suprir a falta de montaria no jogo. Uma coisa que eu achei sacanagem. Não tem montaria no jogo. Mas esses waypoints cumprem muito bem... Esse papel. Só não vou teleportar aqui porque eu acho que eu não tenho gold. Deixa eu ver aqui. Tem 72. Vou teleportar só para vocês darem uma olhada. Vou para lá. Clicando duas vezes já vai direto. Se clicar uma vez eles vão perguntar se você quer gastar pequena quantia para ir até lá. Viu? Cheguei até aqui. Vou voltar para lá agora para continuar explicando. Esses símbolos aqui são vendas normal. Vend food e algumas outras coisas. Bag também. Bom, vamos abrir o waypoint como assim para vocês e completar um coraçãozinho desses. dois. Chegando perto do waypoint já vai liberar e eu vou ganhar experiência com isso. Olha lá. 207 de experiência. E chegando perto desses corações vai estar escrito aqui que você tem que fazer. Essas pessoas, elas fazendo vão estar te ajudando. Não diretamente. A não ser que você ataque o bicho que elas estiveram atacando. E depois que você preencher esse coração o NPC libera e ele vai estar te vendendo umas coisas bem úteis. Vou estar mostrando para vocês para explicar melhor. Vamos fazer aqui. Essa aqui no caso é para destruir essas espécies de minhocas aqui nesse cercado. Vamos usar o nosso grupo para usar o Smash Prime. Vamos usar o Buffer. Vamos ver como é que tem uma reputação com aquele NPC. É isso aí. Não precisa estar clicando não, você apertando F, já executa a ação. Apertando Contra, você consegue enxergar objetos que, assim, a olho nu, você não consegue, quer dizer, sem passar o mouse, você não consegue enxergar. Quase completando, vamos lá. Quase lá, quase lá. Droga, não consegui dar nenhum ataque. Será que dá pra pular pra trás? É, andando só pra frente mesmo. Aqui, acho que com esse aqui vai dar, deu, olha lá, deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Aqui ó, vejam que completando esse coração, olha o que eu ganho, ó, eu ganhei experiência aqui, que veio pra cá, ganhei 45 coins e 90 de Karma, esse Karma a gente ganha ele completando eventos dinâmicos no Lapa, que aparece de vez em quando na área que você está, e completando esses corações. O Karma, ele é usado pra gastar nesses NPCs que disponibilizam essa quest que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, compensa muito sempre que você completar esse coração, ir lá e conversar com o NPC, e comprar o que ele vende, que vai ser muito útil pra você, e pode comprar o sossegado, que Karma vai sobrar muito. Aqui ó, no caso, ele vende esse acessório que dá mais 3 de vitalidade, vou comprar ele. aqui ó, apareceu um evento aqui ó, dinâmico, vamos lá, tem parece que uns bandidos aqui, parece que uns bandidos aqui, tem que derrotar 10 bandidos. vamos lá, faltam 6, e tem que chegar lá pra poder atacar. faltam 4, aqui mais 2. aí eu completando esse evento dinâmico, eu também vou ganhar Karma, Experiência e Gold. acho que tem mais, falta um só. aqui. olha lá ó, ganhei 550 Experiência, 27 Karma e 6 Moins. vou terminar de mostrar o que que tem aqui nesse NPC, que ele vende uma food também que dá XP. aqui ó, ele vende uma food que aumenta em 10% a experiência ganha em mortes. vou comprar também, pra acessar a bag é o Wii. ah, no caso, foi sim, ah tá. tá confundindo. aqui ó, a gente equipa, aperta H, chega pro cantinho aqui né, equipamento. o lugar dele é um desses dois ilotes aqui ó, e a food a gente pode comer. por 15 minutos eu vou estar ganhando 10% de experiência e eu ganhei mais 20% de vitalidade também. então compensa muito ir nesses, nesses, é, coraçãozinho fazer as quests. o próximo caso, eu ia seguir pra cá, depois aqui, e vai seguindo. é isso aí galera, espero que vocês tenham desistido, foi um vídeo simples por enquanto, pretendo melhorar, é mais pra quem tá querendo jogar e precisa daquele empurrãozinho, não sabe como é o jogo. tá aí, aproveita que ele ficou free to play, tem pouco, poucas restrições, e se gostaram não deixe de dar um joinha aí, o comentário, se puder né, se inscreva no canal, pra ajudar aí, muito obrigado e valeu, falou!